Oi, como é o Bella Saison? Gente, eu tô um pouco sumida, então quase, deixa. Hoje eu tô conseguindo gravar, porque hoje eu saio de escala duas horas da tarde. E aí eu cheguei em casa três, quatro, e agora já são oito, então eu tô conseguindo gravar bem. E eu não tô morrendo de aula, porque eu dormi de tarde. Parece que eu não grava de tarde pra vocês. Então, aí eu disse, de terça a sexta eu não consigo gravar muito, porque são quatro horas, mas é isso, tudo bem. Então, vocês vão vir, galera, minhas meias novas comigo. Que meu pai comprou três negocinhos desse. Haha, isso é muito barato, gente. E aí hoje eu também vou mostrar pra vocês essas coisas novas. Por... Por... Quente. Eu vou colocar, gente, agora uma tem da outra, e vou mostrando pra vocês como que é. Ai, gente, hoje eu já usei uma. Ai, gente, essa, eu usei essa daqui, ó. Tá em irmão ou não. Eu não sei se ele é meu irmão, mas ó. Só que aí tem outro parque. Já esse, já sim. Entendeu? Aí, nossa, eu tô mentindo. Aí é isso, gente. Então, agora como que eu vou falar? Gente, meu Deus. Eu não tô conseguindo guiar lá, porque eu tô muito obrigada pela família, eu não consigo fazer festa. Mas eu fico, eu tenho que fazer festa. Viste, eu sempre peguei esse treco. Aqui é a chuva, esse treco. Tá. Aí, gente. Eu não tô conseguindo fazer muita festa. Acho que agora eu tô, né? Mas eu vou conseguir fazer festa de aniversário. Tá, gente? Não tô mostrando pra vocês, mas tudo bem. Bom, tem uma festa roxa, assim, bem linda. Bem bonita nisso. Ai, Mariana, o que eu tô falando rápido? Gente, porque... Agora minha mãe tá com problema. É. Ai, gente. Meu Deus, calma aí. Tá, desapece. Gente, eu tenho linguagem... Eu vou falar agora todas as minhas matérias que eu tenho. Linguagem artística. Cultura, gente, as mais estranhas, tá? Vou falar. Cultura do movimento. Linguagem artística. É recriação. Só... É assim. É assimboleia. Ai, não sei se a gente tem assimboleia. É... Não é só essas mesmas. Oh. E aí, gente? Eu vou falar o que a gente fala com cada um. Ai, gente. O último trecho pra vocês é verde? Não sei, né? Mas se não, ela é toda verde com várias estrelas. E aí, gente. Tá com o que eu abro a cor. Essa tem esse negocinho. Esse negocinho que eu... Acho que é um gatinho. E eu amei o estilo dessas meias, gente. Olha isso. Então, essas são as mais bonitas. Olha. Essa é a prontinha. Essa também eu amei. Olha isso daqui. Então, gente, é isso. Aí. Nossa, gente. Nossa. Ai, que legal. Você comeu no pé. Ó, gente. Tem essa aqui também. E, gente, na cultura do movimento, o que a gente faz? É a gente... A gente... A gente... O professor... Ele passa pra gente um texto. E aí, nesse texto, a gente... Aí a gente copia, né? Aí, no final da aula... Sem ser da aula... Ó, no final, quando a gente vai quase ir embora, a gente vai pra quadra que... Gente, a quadra que é maior grande é onde é a recriação e a recriação. E aí, a expressão física é numa quadra desse tamanho. E a recriação é numa quadra desse tamanho. É bem estranho. E aí, gente... É... A gente... A gente, na cena da aula, a gente pratica pra gente aprender. Se a pessoa tiver com mau humor, a gente faz outro texto. Aqui, gente, também. Gente, eu tô... A pessoa dela, tô lá pra mostrar pra ela dela. Tô com muito medo quando ela pesca uma música pra ser assim, tipo, vai ser tudo bem. Ou qualquer outro, né? Então, gente... Aí, a gente vai fazer... Aí, tipo, entre... Aí, na linguagem artística, a gente não tem uma coisa definida na linguagem de artística. Na linguagem artística, meu Deus, é cada mês, sabe? Mas eu amei, porque eu sou brincadeira. Aí, gente... É muito da hora, né? Então, gente... Eu vou ficar toda coisada com esse negócio. Ou eu vou ficar toda coisada, porque... Eu não tô achando... E aí, se eu tô achando, se eu tô pegando devagarzinho... Os outros, não. Então, nossa... Meu Deus. Nossa, vem muita meia verde... E pouca roda. Gente... Gente... Também é uma coisa... Eu... Que vocês... Adoro... Uma coisa também que eu vou começar a fazer é sério, porque... Agora... Eu tô com bastante... Gente... Porque vocês sabem, né? Que eu sempre ficava com... Adreno... Mas que eu mais gostei... Porque vocês sabem, né? Que, gente, eu só tinha Júlia... E... Eu tinha minhas amigas, claro... Mas eu só gravava com elas... E eu acho que nem cheguei a gravar aqui... Então... Mas tudo bem, gente... Eu achei... Calma, que eu preciso mostrar isso com os meus pais. E aí, gente... Eu não lembro o que eu tava falando. Mas é isso. Ai, eu acho que tava pintando a linguagem artística, né? A gente não tem uma coisa definida. Porque a gente trabalhou sobre... A gente já fez, né? O tempo que eu tô lá. É... Eu, a gente já fez só... Um negócio que a gente vai fazer, que a gente vai apresentar em maio. Que vai ser o... Uma apresentação do circo. Que a gente vai treinar na sexta. E a gente vai fazer no sábado. É... Um... Um negócio que a gente tá lá. A gente comprou um texto. Ai, gente, eu perdi tanto. Eu vou falar pra vocês aqui. Que acho que eu não sei. Ninguém vai contar porque não pode contar pros pais. Ai, gente... Tem o Globo da Morte, né? Que a gente vai fazer o Globo da Morte, gente. Ô, meu Deus. Esse Globo da Morte, gente. Olha como que eu ia funcionar. A gente vai pegar uma toquinha de bebê. É, a gente vai pegar uma toquinha de bebê. Olha o que a gente faz. A gente se humilha. A gente vai pegar... Mas eu não, né? Os Globo da Morte da Morte. O que que quer? Fazer Globo da Morte. Ai, gente. Ai, mas é pra vocês. Ai, gente. Vai fazer lá o Globo da Morte. Ai, vai ter levantação de peso. O que vai ficar... É um negócio assim. Duas caixas. Uma de cada lado. Escrito mil quilos. Mil quilos. Ai, a gente do quarto, né? Vai tentar... A gente não, né? As pessoas que querem levantar peso. A gente vai tentar, tipo... P.I. Ai, não vai conseguir. Ai, vai vir os pequenos do primeiro e segundo. E ai, eles vão conseguir. Então, vão ficar se achando. Fazendo assim. Nossa. Eu já não. Ou eu vou ser mágica. Ou eu vou ser bailarina. Mágica, bailarina. Ou... Dançarina. Que, meu Deus. Eu acho que combina muito comigo. Essas coisas. Gente, eu não... No total. Eu tenho uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove. Deu nove e meia, né? Se eu for que eu tenha vim. Dez. Mas de perigo. Dez. E eu ainda tenho que arrumar tudo junto. Ai, gente. Eu amo. Amo. Ai, agora tem o que a gente diz. Que você foi de cultura do movimento. A Assembleia. Vamos falar da Assembleia. Que vocês não devem ter. Se eu não escondido vocês tem. A pessoa que tá assistindo esse vídeo. Que pode... Que pode ter atenção na sua escola. Você deve saber. Mas as pessoas que eu não tenho que era igual. Não tinha. Gente, coitada. Deve tá tudo confuso. É igual eu no meu primeiro dia que teve a Assembleia. Primeiro dia? Tipo, não. Eu tava lá no meu segundo. Terceiro dia. Mas eu tinha a Assembleia. E olha aqui, gente. Ai, eu tô com medo do meu dedo. Mas se não. Agora dá uns LEDs pra gravar. E também dá pra colocar música. Minha tia aqui, menina. Muito obrigada, tia. Aí. Gente. Nossa, que bagunça. Gente, eu nem uso muito essa minha meia doceira. Gente. Aí. Eu já vou tá fora aqui. Assim, vai. A gente faz uma reunião. E é sempre que eu falo da aula essas coisas. A gente sai no final da aula. Agora eu tenho que ligar o ventilador. Porque agora eu vou ir pro armário da linha de cima. E... Não. Coloquei pra ventilar no teto. Então, eu vou parar aqui. Parar. Por quê? Isso não vai se importar. Tá parado. Para lá, criança. Para, criança. Para. Carinha. Ai. Tem isso bem em cima da cama do meu irmão. Para ficar aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Um... Um outro vídeo, claro. Mas eu vou mostrar. As comprenhas. Que eu vou fazer. Esse mês. Ele que é da hora. Eu adoro fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, que raro. Eu vou mostrar pra vocês. Todas as minhas compras. Que eu vou fazer pra decorar a minha parte do quarto. E outras coisas que eu também vou comprar pra mim. É... Os ursinhos carinhosos. Porque... Nossa, é verdade. Eu nem falei pro meu pai. Gente, eu vou falar. Mãe, eu já bordei todas. Já coloquei todas do jeito. Que vai ter duas. Me dá um ovo da Páscoa dos ursinhos carinhosos. Não. Então, gente. Desde a ordem das minhas coisas. E agora. É só me dar pra frente. Então, gente. Esse foi isso. Espero que vocês lançaram. Se gostou desse vídeo, vocês querem gravar. Tchau. Ai, gente. Lembrando. Que ainda vai... Eu vou sair aqui. Eu já vou dar a história de dois vídeos. Eu acho... Eu vou tentar. Amanhã, gente. Fazer... É... Vou mostrar tudo que eu vou levar de lanche. Lembrando que eu tenho três... É... Três refeições na minha escola. Porque eu fico das sete horas às quatro e meia. Até às quatro e meia. Então, são café da manhã, almoço. E café da tarde, almoço, gente. Eu tô me esforçando muito pra tentar comer na escola. Gente. E hoje... Não, isso eu vou contar no site. Mas quem não vê meus shorts, eu vou contar aqui. Gente. Gente. A cabeceira, hein, pra avisar. Nem a cabeceira. Só a minha mãe. Colocou esse coxinho em casa, tá? Mas a minha mãe me ensina. Ai. Eu disse que eu ia descobrir, não é isso? E aí, gente. Porque... Minha mãe deixou assim. Queria que ficasse na minha cama, só que eu não tenho espaço. Ai. Que susto. Eu achei que tinha caído na minha boca. Ai, gente. Eu tava lá comendo. E aí, então, meninas. Eu sou do quarto A, né? Sim, então, meninas. E o quarto B, na mesma mesa que eu. Porque eu só tava aí na mesa, porque eu tô esperando as minhas duas outras amigas. Que elas estavam pegando comida. Ai, gente. E aí, já tá. E aí, já tinha pegado a minha, né? Gente, eu tô fazendo um esforço enorme pra comer aquela comida. E a menina vem e faz isso. Ai, me poupe. Ó, aqui. Ai, a menina faz... Nossa, a tia fez um prato do quarto B, né? Menina, do quarto B. Nossa, a tia fez esse prato. Tudo separado, lindão pra você. Assim, não. É o que pedi mesmo. Ai, eu fui, peguei, reclamei. Tipo, com... Ai, tá. Ai, a menina viu que eu tava... Eu levo o garfo. Porque lá eu já sou uma colher. E eu só como... E eu não como de colher. Ai. Não sei. Vocês devem estar me achando uma frescura em tagona, né? Ai, lembrando. Porque eu peço pra ela que você colocasse separado pra mim. Porque eu só como separado. E ela coloca tudo... Uau. O feijão em cima do arroz. E a mistura em cima de tudo. E aí fica uma montanha. Nossa. Odeio. Meu Deus. Odeio. E aí... Eu sou do creme. Eu também vou gostar como... Como eu fiz pra ser o do creme. Ó, tem várias histórias nessas coisas. Aí, gente. Aí, gente. É, a menina foi... Ai, assim que eu falei. Eu só como comida separada. Por isso que eu pedi pra tia. Ai, menina. Outra menina. O meu olhar é assim. O meu olhar é de cima. O meu olhar é de cima. O meu olhar é de cima. Abaixo. Daqui até aqui, né? Porque aqui tem a mesa. Gente. Tipo, eu falei. Ai, eu falei pra minha mãe. Menina. Ai, minha mãe. Por que você não disse que você já tá fazendo um disfarce enorme pra... Pra... Pra comer. Então, ela não tem que fazer isso, não. Mas, gente. Agora eu vou contar as histórias. Meu Deus. Eu tenho cada história louca desse escopo. Porque, pelo amor de Deus. Então, gente. Esse aí. Pra você se sentar. Se gostou desse escopo, é um canal. E agora sim. Não, calma aí. Antes de eu falar tchau. Vem. Aqui. Gente. Isso aqui não tá na capeta lá. Agora sim. Tchau. Beijo, galera.